Saritur de Oliveira para Belo Horizonte, prefixo 10900 A aeroporto de Confins, Belo Horizonte, UNIR Saritur de Juiz de Fora para Belo Horizonte, prefixo 24, 440 Bontijo de Ilhéus para Belo Horizonte Saída 8,45 Prefixo 21,465 De Itaúna para Belo Horizonte Buscar é o Bus 340, prefixo 2100 Classificado como Executivo Itabira Belo Horizonte, Saritur, prefixo 23900 De Abaeté para Belo Horizonte, prefixo 740 Gontijo de Teofilotoni para Belo Horizonte, saída 22,30 Prefixo 21,435 Pássaro Verde, ouro preto, Belo Horizonte Pássaro Verde, ouro preto, Belo Horizonte Prefixo 15,155 Na sequência Na sequência temos um G6 da Gontijo Via BR381, via BR381, saída 22,00 De Aymorés, para Belo Horizonte, prefixo 17,330 Gontijo de Pedra Azul Para Belo Horizonte, prefixo 14,925 Aqui nós temos um carro da Saritur Prefixo 19,300 De Materlândia, para Belo Horizonte Transirmão de Bambuí, para Belo Horizonte Prefixo 14,10 Pássaro Verde, prefixo 15,132 De Viçosa, para Belo Horizonte Pegar aqui a saída do Pássaro Verde De Viçosa, para Belo Horizonte Porto Firme Belo Horizonte Unida Classificado como Executivo Saída 8 horas Prefixo 2249 Águia Branca Conceição da Barra Belo Horizonte Classificado como Semileito Prefixo 32990 Sandra de Conselheiro Lafayette Para Belo Horizonte Prefixo 1850 Pássaro Verde de Santa Bárbara Para Belo Horizonte Prefixo 1969 Chegando aqui o Neobus da Teixeira Prefixo 60200 Destino Belo Horizonte Gontijo Porto Seguro Belo Horizonte Saída 14 horas Prefixo 18905 Prado Belo Horizonte Gontijo Prefixo 21505 Gontijo Saída 1530 De Porto Seguro Para Belo Horizonte Prefixo 18710 Gontijo Gontijo Natal São Paulo Prefixo 14475 Prefixo 14475 Gontijo Itapemirim Itapemirim De Natal Para Belo Horizonte Classificado como Semileito Prefixo 60019 Gontijo Gontijo Vamos levar de Belo Horizonte Saída 1140 Prefixo 12920 后 righte gontijo К besser bae gontijo 1550